TAM 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 Estamos agora em January, vamos mostrar uma vida que aconteceu hoje a noite Regina Eguiã TAM 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 Ai, eu vou querruprovido a teclosa, seu merda Calma a boca Esse é que eu perdi a meta Meu Deus, que focado a equipe que a tinta no ar ele se acha um gorila que pena que eles morreram vamos voltar ao jornal o que tá fazendo agora vamos ter outro vídeo de duas meninas brigando na escola francisco e jablon a menina chamada douglas morreu ai sapatinho a a o 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